Crisocola com quartzo. Estamos trabalhando com a objetiva de menor aumento de duas e meia vezes e usando um pouco do zoom da máquina. Na imagem, a nicóis descruzados, nós temos um agregado de crisocola com quartzo. O quartzo forma grãos maiores e menores e a crisocola ocupa fraturas neste agregado, como agora na vertical. Podemos observar nitidamente neste veio, que está agora abaixo do fio vertical do retículo, uma cor azul celeste pálida. É um azul muito fraco, mas que se percebe nitidamente olhando a lâmina delgada a olho nu e não apresenta pleucruísmo, porque a crisocola forma cristais muito pequenos e o eventual pleucruísmo existente não é perceptível. Observando com nicóis cruzados, nós temos esta imagem aqui. O quartzo com suas cores características de interferência entre cinza e branco. Bem à esquerda tem um grão com espessura incorreta, em amarelo. E a crisocola forma este agregado microgranular, que pode apresentar eventualmente cores de interferência mais elevadas. Observando com a objetiva de médio aumento de 10 vezes, nós temos este aspecto aqui da crisocola. Nós podemos observar que se trata de cristais muito pequenos. Crisocola, na realidade, não é um mineral. É um nome genérico para silicatos de cobre, de formas maciças, globulares. E este aqui, em lâmina delgada, apresenta uma cor azul celeste, bastante fraca, mas é bem perceptível. A birefingência da crisocola é relativamente alta, 0,023 a 0,05. Então, em alguns cristais algo maiores, nós podemos reconhecer cores amarelas, mas de uma forma geral, não é possível reconhecer essas cores elevadas devido ao pequeno tamanho dos grãos. Descruzando os nicóis, temos aqui nitidamente esta cor azul celeste pálida, em contraste com o quartzo à esquerda e à direita. Portanto, em alguns casos, nós temos cristais maiores, em outros casos, nós temos cores que puxam mais para o verde. Neste caso, temos um azul celeste pálido, que a nicóis cruzados apresenta, então, esta textura muito fina, bem típica da crisocola. Tchau. Tchau.